Para a nossa pula! Critei um mafio, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois nos perder, derrindo seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos, é como a qualquer paixão Porém da parceira, os cabelos casteados Seu açude pinta, já lançou meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Porém da parceira, os cabelos casteados Seu açude pinta, já lançou meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Que nem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois nos perder, derrindo seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos, é como a qualquer paixão Porém da parceira, os cabelos casteados Seu açude pinta, já lançou meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Porém da parceira, os cabelos casteados Seu açude pinta, já lançou meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Filho legalíssimo, viu? Aí dá certo, olha o meu saco dele E só pode ser seu namorado